Olá Divulgadores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Sidney Cantalice E eu sou Márcio Lianza Estamos aqui para falar para vocês do resumão do terceiro dia do BBB21 Já se interessou? Deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Depois compartilha com todo mundo Você que está dando olho no nosso canal já sabe que nós estamos aí trazendo notícias do BBB E hoje a gente vai trazer o resumo do terceiro dia Desde a manhã logo cedo até o final da festa Então se prepara que vai ser tiro, porrada e confusão Foi o dia babadeiro lá na casa mais vigiada do Brasil Então pega a pipoca e vem com a gente Durante o dia de ontem um internauta acusou o Caio de estar fazendo um personagem dentro do BBB Ele falou que morou 27 anos na mesma cidade que Caio e ele não fala daquele jeito A gente não está percebendo que ele está fazendo um personagem Porque o sotaque é muito forte Realmente o pessoal de Goiânia ali, de Goiás, tem um sotaque muito carregado Pesado na verdade Assim que os brothers acordaram pela manhã Eles tiveram que passar pelo raio X e medir a temperatura Isso vai ser recorrente Todos os dias eles vão ter que medir sua própria temperatura de frente da câmera E aí aconteceu o primeiro queridômetro E aí nesse primeiro queridômetro receberam bomba aí Camila de Luca e a Juliette E a Kerline recebeu uma cobra Gente, e ela ficou passada, né? Porque cobra você sabe qual o significado aí quando você ganha um emoji de cobra Pessoa falsa, perigosa E ela ficou questionando quem será que deu essa cobra pra ela Ela falou que as meninas não teriam sido nenhuma das meninas E estavam especulando aí algum dos meninos E quem tinha dado a cobra pra ela tinha sido o Fiuk Outra coisa que está acontecendo Os internautas já estão super chateados aí com a Juliette Porque ela está pegando no pé demais Ela fala demais Ela está insistindo demais com o Fiuk Então já tem muita gente irritada com a Juliette Além disso, ela também, gente Está causando as tretas dentro da casa Como ela falou, existe uma fofoqueira dentro dela Ou ela segura essa língua dela Segura essa fofoqueira, ou ela vai sair rapidinho E se ficar, vai fazer um inferno mesmo A Juliette revelou que queria votar no Caio Porque ele ficou tirando brincadeirinhas com ela Na noite anterior, a noite toda E ela não tinha gostado E durante o dia, na casa, teve uma ação publicitária Da Avon dentro da casa Pra mostrar as maquiagens Toda essa coisa que as mulheres gostam de se maquiar, né? Essa ação patrocinada da Avon dentro do BBB Foi dividida em dois grupos O primeiro grupo foi Segura esses nomes aí, tá? Camila de Lucas, Caio, Rodolfo, Projota, Fiuk Carla Dias, Pocah, Gilberto, Carol e Kerline Acontece que essas pessoas subiram pra o espaço de cima, né? E viram os produtos da Avon E as meninas tiveram uma ideia aí, tá? Mais precisamente foi a Sara que teve a ideia De maquiar os homens E gente, uma brincadeira virou Um verdadeiro pandemônio dentro da casa Aí foi aquela festa As meninas maquiaram os meninos E sabe como era? Aquele fusoê Toda aquela alegria Então maquiagem aqui Batom, blush, sombra Foi fechação É O Gilberto perguntou pra produção Se poderia colocar o nome Orgulho na festa A produção disse que sim Tudo bem Então as meninas desceram E anunciaram as novas participantes do BBB Tudo era uma grande brincadeira, tá? E aí desceram Os meninos desceram Caio desceu Assim que a Lumena colocou os olhos na descida do Caio Ela já não gostou ali E ela comentou perto de um grupo de pessoas Que depois do tempo dela Ela iria conversar com o Caio Acontece que Dona Juliette Que tem uma fofoqueira dentro dela Ouviu tudo Depois que tudo passou Lumena ficou conversando com algumas pessoas fora da casa Enquanto isso Juliette espalhava tudo pela casa Juliette foi lá em Lumena Conversou com a Lumena Depois ela foi lá em Caio Conversou com o Caio Ela espalhou pela casa E se tornou um grande burburinho dentro da casa Se tornou porque ela falou que ia sentar com ele Ia conversar e falar que não gostou Mas a Juliette fez o favor de espalhar E uma coisa que era pra ser uma conversa Se transformou numa treta enorme Com todo mundo na casa Lá de fora da casa com outras pessoas A Lumena estava explicando o ponto de vista dela Que aquilo tinha batido nela Porque ela tinha amigos estranhos E que ela achou que aquilo ali era uma forma pejorativa de fazer aquilo Que ele não deveria ter feito aquilo e tudo mais Só que acontece que ela iria conversar com ele no tempo dela Ela é uma psicóloga e ela ia conversar com ela no tempo dela e tudo mais Só que como a conversa se espalhou pela casa Rolou uma grande treta Ficou Sara chorando no quarto Fiuk chorando no quarto Lumena chorando do lado de fora E Caio super apreensivo na cozinha Sem saber o porquê de tudo aquilo O que ele tinha feito de tão grave E a gente via no seblante dele Que ele estava sem ação Sem entender nada A gente via claramente que o Caio ficou incomodado Ele estava desconfortável Conversando com o Rodolfo na cozinha É, ele estava sem entender o que tinha acontecido Porque tinha acontecido alguma coisa Mas ele não sabia o que era Até que depois de um certo tempo Lumena resolveu conversar com o Caio E aí ela chorou Explicando pra ele Que aquilo tinha tocado nela Que quando ele desceu Fazendo trejeitos afeminados Que ele não deveria ter feito aquilo Que não foi a questão da maquiagem Que tinha incomodado ela Mas se os trejeitos femininos que ele fez Ela achou aquilo ofensivo Que ela tinha amigas trans E aquilo tinha batido nela E ela não tinha gostado Até porque as pessoas trans Elas sofrem um certo preconceito E ela falou também Que por ser quem são Até ir na padaria Poderia ocorrer até De uma pessoa chegar e bater na pessoa Por ela ser quem ela quer ser É, só que acontece que A Carol Conká No meio disso tudo Chegou pra Lumena Lá do lado de fora Antes dela falar com o Caio E falou pra ela Que ela estava sendo muito radical E que inclusive a própria Carol Já tinha sido muito radical E que isso mais afastava as pessoas Do que aproximava E eu concordo com a Carol Tá Eu acho que foi uma grande brincadeira Inclusive a ideia não foi do Caio Foi da Sara As meninas Quem maquiaram os meninos E as meninas Quem deram nome feminino Para os meninos O Projota E o restante do pessoal Nem queria participar Inclusive o Projota Falou que nunca se maquiou Que nunca permitiu Que ninguém se maquiasse E que seria uma grande brincadeira E que a mulher dele ia ver E que ia rir bastante E acabou em tudo aquilo Eu acho que a Lumena Ela exagerou na dose Tá Ela militou Além do que precisava Com certeza Essa é a minha opinião Tá gente Você pode discordar Coloca aí embaixo Mas essa é a minha opinião Eu acho que Essa brincadeira O pessoal sempre faz Homem vestido de mulher Fazendo trejeitos afeminados No carnaval E por aí vai Em muitas e muitas Équicas do ano Com tão amigos Brincando E a Sarah Também se sentiu culpada Porque ela não imaginava Era só uma brincadeira Ela não imagina Que ia tomar uma proporção Tão grande Ia ser uma treta Que ia causar desconforto Em todos os participantes Dou por vista a cara Do pessoal da Avon Que resolveu fazer Essa publicidade Dentro do BBB E aconteceu uma coisa dessa Com certeza Eu acho Na minha opinião Na nossa aqui Eu acho Com certeza O pessoal da Avon Deve ter puxado lá A orelha Porque se tornou Era pra ser uma coisa bonita Uma publicidade maravilhosa Transformou Numa treta Uma treta Babadeira E durante o dia ainda Caio chamou Juliette De intrometida É E Juliette disse Que era intrometida mesmo E que ela ia se intrometer Nas conversas Sim A Juliette É o capeta Desse Big Brother E gente Então o Caio Depois foi lá no quarto Conversou com a Lumena Se desculpou A gente não sabe Se a Lumena Perdoou o Caio Mas ela se desculpou E inclusive ele falou Também o ponto de vista dele Que ele tentou Ali foi um momento De desconstrução Que ele pensou Que ia ser uma coisa legal Na verdade Nenhum dos meninos Quando topou se maquiar Imaginava que ia acabar Daquele jeito E o Caio Ele ficou tão incomodado Tão perturbado Com toda essa história Que ele queria Sair do programa Ele tentou tirar o microfone E aí Juliette não deixou O pessoal que estava Perto dele Também não deixaram O Rodolfo não deixou Acalmou ele Falou que ele tivesse paciência Que o jogo também Era uma questão psicológica Antes da festa A Juliette Que já não está agradando O povo Pela forçação de barro Com Fiuk Tentou armar pra Fiuk Ela chamou o Arcrebiano E propôs a ele Que propôs a ele Para fazer ciúmes A Fiuk Na festa Só que ela virou meme Porque o Arcrebiano Não topou a ideia dela Eu acho que é bom Né gente Também daria um Para trás Bem grande Quer fazer Usar você Para fazer ciúmes Nos outros Pois é Quer fazer ciúmes Usa uma vassoura Meu bem Para fazer ciúmes Para outra pessoa E eu acho que a Juliette Está iludida Porque se Fiuk Quisesse pegar ele Já tinha peido Porque ele já viu Que ela não está dando Sopa para ele não Ela está dando muito mais Que é sopa para ele Ela está dando caldeirão inteiro Pois é E aí chegou o momento da festa Foram fogos Afinal O tema era Réveillon Todo mundo de branco E tudo mais Tivemos problemas Aí nas roupas A roupa quase não coube Na Carla Dias A produção errou no número E durante a festa A Kerlin começou a comentar Com os outros brothers Que não estavam agradando As pessoas Que achavam que ia Para o paredão Então gente É babado Você já está Pensando que não está Agradando Então se ela estava Pensando que não estava Agradando Ela sabe o que Ela estava fazendo ali E ainda recebeu Uma cobrinha E ela ficou com isso Na cabeça Ela ficou com medo Depois o Fiuk Chegou para ela E revelou Que foi ele Que deu a cobra a ela Aí o Fiuk Veio com uma história Que não sabia Que cobra significava aquilo E docente O Fiuk Oh meu Deus Deve lidar com um monte De cobras Do dia a dia Porque no meio Da arte É o que mais tem E aí o Fiuk Disse a ela Que não tinha Aquela intenção E ela entendeu Eu explicou para ela Que tinha dado a cobra Nela Porque não gostou De uma brincadeira Que ela fez com ele Do cabelo dele E aí ele disse Que ela ficou tirando ele De artistinha Não foi? Artistinha chique Não sei o que Aí ele não gostou Mas não explicou Dessa forma para ela Ele explicou isso Para outras pessoas Mas aí ele revelou Para ela Que foi ele Que deu a cobra para ela E no fim Se entenderam Ficaram tudo paz e amor Ela perdoou ele Até porque não tem o que perdoar É uma cobrinha É um jogo E ele falou com ela Se entenderam aí Gente O Léo Guilhos Tinha falado Que o Arthur E o Akerbiano Se conhecem Mas até aquele momento Eles não tinham Conversado nada Mas durante a festa Eles conversaram E aí o Arthur falou Que desde a primeira vez Lá dentro da casa Que botou o olho Em cima de Akerbiano Sentiu que eles Iam ser brothers E tal Inclusive ele prometeu Para ele Que se tivesse que dar A imunidade Para alguém Daria para ele E que não deixaria Ninguém voltar nele Será que eles se conhecem? Com certeza Né gente? Como é que você já Mal conhece a pessoa Um, dois dias Que eles estão Se conhecendo Porque eles entraram Na outra casa E você já quer dar A imunidade Se for para dar Alguém Hum, com certeza Já se conhecem É, e na conversa Ele revelou Que não votaria No Caio, né? Do outro lado Estava a Lumena Já conversando Com as pessoas E dizendo Que já tinha um motivo Para votar Que não Ia votar no Caio Que não sentia vontade De votar em outra pessoa Mas iria votar no Caio Já o Caio Estava do outro lado Conversando com o Rodolfo Né, né? E com o Arthur E aí ele estava falando Será que aquilo Tinha sido uma conspiração Porque só sobrou para ele Que talvez tenham Tentado queimar ele Porque todo mundo Participou da brincadeira E só sobrou para ele E o pessoal Aqui fora Estava vendo Que não foi aquilo Que aconteceu Não foi a intenção dele E que todos Todo mundo teve culpa No que aconteceu É, que na verdade Foi apenas uma grande brincadeira Durante a festa Teve muita ali Combinação de votos Muita especulação E rolou mais uma grande treta O povo não ficou satisfeito Com a treta E rolou mais uma treta Dessa vez foi o Lucas Penteado O Lucas Penteado Na verdade enganou muita gente Né? Porque no videozinho De apresentação dele Ele parecia ser uma pessoa Muito bacana Mas ele gostou de moer Ele já moeu com o Negudi E agora foi com as meninas Ele quis dar uma de cupido Na festa Começou a assondar as meninas Perguntando quem elas iam ficar Quem elas pegariam E elas não gostaram Não gostaram E uma delas Foi quem gente? A Kerline Que se incomodou, né? E aí ele ficou forçando a barra Ele falou para a Kerline A Kerline já estava Meia chateada com ele Essa é a verdade E ele falou para ela Que não sei o que Fazendo as perguntas Forçando a barra E ela disse que ficaria com cupido Foi isso que ele disse, né? E aí ele ficou cheio de esperança E tal Muitas tretas ali rolando Depois ele volta a conversar com ela E ela disse que não é aquilo Ela disse que conversa E deixa ele no vácuo E ainda diz o seguinte Tá vendo como é bom Você aprontar com as pessoas Mas foi mais ou menos isso Não foi? Isso E aí ele ficou super chateado Ficou moendo com ela A noite toda Chorando A treta rolou até de manhã Envolveu outras pessoas A Polka entrou no meio A Karol entrou no meio E ele falando que ela tinha iludido ele Que na vida real Ele jamais uma mulher daquela Se interessaria por ele Por isso que ele estava chorando Ela disse que não disse isso Ela conversando com Polka Negudi E tem outra pessoa na cozinha Que eu não me lembro agora É, ela falou que não falou isso Que ela não tinha dito isso E ela falou que ele era uma pessoa Tóxica e venenosa Hum... Então foi babado Essa discussão foi até 8 horas da manhã Vocês imaginam a noite inteira Hein? De bate-boca Fora a discussão que teve a tarde Teve a festa à noite Discussão a noite toda E hoje vai ter prova do líder Tá, gente? E eles vão estar super cansados E hoje tem prova do líder Gente, vai ser babado, hein? Eles tem que estar bem descansados Porque ninguém sabe se é resistência Ou que será a prova do líder Gente, eu só sei de uma coisa Que nesses 100 dias Esse povo vai se matar dentro dessa casa Porque é o terceiro dia Já teve essas confusões todas E Tiago Life falou a questão do Big Phone Que eles vão ter que ficar ligadinhos aí Que o Big Phone vai tocar E sábado vai ser uma interação diferente Com esse Big Phone Gente, eu espero que vocês tenham gostado Essas foram as tretas aí Do terceiro dia do Big Brother Quer saber tudo do Big Brother? Cola aqui no nosso canal Que a gente vai estar falando todos os dias aí Da casa mais vigiada do Brasil Então já ativa as notificações, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Depois compartilha com todo mundo E até o próximo vídeo Tchau!